Direitos humanos nas escolas de São Paulo Proposta debatida e aprovada depois de uma série de audiências públicas Será encaminhada para a sanção do governador Geraldo Alckmin Se aprovado, o tema direitos humanos vai se tornar disciplina obrigatória Em todos os níveis de educação formal do estado de São Paulo A necessidade de incluir o item na grade de ensino foi defendida pelo CONDEP O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana Em 22 audiências públicas com presença de diversos segmentos da sociedade Aprovar o plano de educação em direitos humanos no estado de São Paulo Ele tem um valor inestimável, porque todas as nossas lutas Elas vão muito atrás da violação, quase que aquela coisa emergencial E a gente tem pensado pouco a formação de consciências Na estrutura de direitos humanos e na estrutura da educação Então esse plano, ele quase que aprimora um pouco as nossas ações E trabalha naquilo que é mais efetivo, que é a mudança de consciência Frente às temáticas de direitos humanos O texto base de educação em direitos humanos Foi elaborado sob as diretrizes do Plano Nacional de Educação Cinco tópicos sustentaram a proposta Educação básica, educação superior, educação popular, educação em mídia E o mais polêmico, justiça e segurança Um dos eixos do plano permite que setores da sociedade participem da formação da polícia Tanto da polícia militar, quanto da civil, quanto da técnico-científica No quesito direitos humanos A noção desses direitos já existe, mas não com participação popular O judiciário também está incluso nesse eixo do plano A presidenta do Condep vê a mudança como sinal de avanço em políticas sociais O que o plano propõe, e ele permaneceu com essa diretriz Fazendo alguns ajustes em termos numéricos É de que para a formação da polícia Seja aberto o espaço para formadores externos Ou seja, não é mais a polícia que vai formar a sua polícia A ideia é que a academia, os professores de academia De movimentos sociais, de movimentos sindicais Contribuam na formação da polícia No quesito de direitos humanos Lógico que tem toda uma formação técnica da polícia Que não compete a gente Mas no princípio de intervenção, de atuação De relação com a comunidade A gente quer contribuir na formação Para o ouvidor da polícia do estado de São Paulo Benedito Mariano A contribuição vinda de fora das corporações Vai ajudar no combate a preconceitos internos Ainda existe um preconceito com relação a determinados setores da sociedade Acho que é importante as polícias conhecerem Liderança do movimento de pessoas em situação de rua Do movimento sindical, de movimentos sociais Que quebra preconceito E estabelece uma referência de diálogo com a sociedade civil Que é vital para quem tem uma função de natureza civil Que é a segurança pública Eu acho que a presença de setores da sociedade civil Na formação das polícias Qualifica as polícias Torna as polícias melhores E diminui o distanciamento que ainda existe Entre setores da polícia e da sociedade civil E desetrônica quando sempre exista Esse é o meu caminho A esperança de domínio A primeira de군io E a maneira que as polícias